Olha só, a gente já começa o programa com um assunto que deixou a população de Manaus extremamente revoltada e com razão. Você deve muito bem saber do que aconteceu durante essa semana e você deve ter acompanhado que a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica aqui em Manaus estava fazendo a instalação de um novo sistema de medição de energia. O chamado Sistema de Medição Centralizada. Um sistema, Marcinho, que gerou muitos manifestos durante a semana inteira, manifestos da população. Afinal, o contador estava sendo instalado a 4 metros de altura, né? Nossa, minha gente! Absurdo, um absurdo! A empresa não pode impedir ou dificultar o acesso dos consumidores aos medidores de energia. E aí começou a loucura dessa semana, porque a população revoltada... Com razão, né, Márcio? Com muita razão. Com razão, porque nós precisamos ter acesso ao que nós estamos consumindo lá em cima, né? Porque a gente possa também fazer a nossa continha e saber se, de fato, está batendo valor. E a população acabou criando um movimento e foi para as redes sociais, foram para as ruas, principalmente o movimento das ruas, as pessoas tristes, revoltadas, as pessoas querendo uma ação em prol delas. E aí o senador Eduardo Braga, juntamente com seus advogados, movimenta mais ainda, participa desse movimento mais ainda, porque viu a injustiça que estava sendo causada à população. E vamos ouvir agora o trecho de quando o senador Eduardo Braga ali anuncia que ele... Se une ao povo, né? Se une ao povo para socorrer o povo, porque o povo já estava desesperado, sem saber o que fazer, Márcio. Eu acompanhei as manifestações e as pessoas não sabiam para quem recorrer, porque o poder público parece que os nossos gestores ficaram aí meio que na deles. E aí o negócio foi ir para a rua e fazer manifestação e fechar a rua para ver se acontecia alguma coisa. E aí o nosso senador foi, se aliou ao povo nesse movimento para trazer uma resposta para a gente, né? Verdade, Elane. E agora a gente vai ouvir um trecho de quando o senador, junto com os advogados, anuncia sobre a ação que ele faz representando o povo. Vamos ouvir. Entramos com a ação. Aqui está a ação popular assinada por mim. Foi distribuída para o juiz doutor Amaro e temos a alegria de comunicar que a liminar está aqui, em meu poder, que no seu último parágrafo determina a suspensão de todo e qualquer serviço desta medição a 4 metros de altura que penaliza o consumidor. Esta é a primeira vitória contra a Amazonas Energia, que eu espero que seja de muitas. Vou ler só esse último parágrafo da decisão do doutor Manuel Amaro de Lima, juiz de direito do Estado do Amazonas. Por considerar verossímeis, quer dizer, verdadeira, as alegações do autor, no caso o senador Eduardo Braga, bem como de difícil reparação os danos que causará ao patrimônio público a continuação da implantação do novo sistema de medição centralizada pela requerida Amazonas Energia, entendo presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e assim defiro a liminar pleiteada pelo autor para determinar a Amazonas Energia que suspenda o ato lesivo ao patrimônio público de implantação de novo sistema de medição centralizada SMC, bem como suspenda a cobrança das medições já efetivadas por esse novo sistema sob pena de multa diária de 300 mil reais ao limite de 30 dias de multa. Ora, eu quero com isso dizer ao povo do Amazonas aquilo que disse ontem. A justiça muitas vezes pode até demorar, não foi o caso desta ação. Tamanha é revolta popular contra esta medida da Amazonas Energia, mas ela não falha. Portanto, vamos combater as injustiças, as ilegalidades, sempre como estabelece a nossa Constituição e a democracia. Obedecendo as leis, indo à justiça, provando a verdade e assim é que a gente diz não a fake news, isso é assim que a gente diz não às bandalheiras, é assim que a gente diz não a uma série de coisas que lamentavelmente têm penalizado tanto o povo amazonense e o povo manauara. Uma vitória. Hoje é dia de vitória. Você que estava angustiado com essas medições em cima de poste que você não tinha como conferir, a partir de hoje estão suspensas por decisão da justiça. E olha que justiça que o senador Eduardo Braga faz se unindo ao povo nesse movimento com essa ação. Eu vi de perto, eu conheço pessoas, Elane, que sofreram muito com isso. Já estavam sofrendo por conta desses medidores que pareciam ser uma verdadeira ameaça ali para as pessoas, para o consumidor. E ninguém melhor, né, Marcinho, para falar a respeito disso que a advogada, a doutora Gina Moraes, que acompanhou, que entrou com a ação e que participou dessa luta junto com o senador Eduardo Braga e com o povo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elane, ouvintes. Estamos muito felizes em ter contribuído com o movimento da população contra a instalação dos novos medidores da Amazonas Energia. Essa ação proposta pelo senador Eduardo Braga tem como objetivo proteger os cidadãos tão massacrados pela Amazonas Energia diariamente e, acima de tudo, proteger o bem público, já que estamos falando em concessão de serviço de energia. A Amazonas Energia recorreu, porém, o desembargador Lafayette manteve eliminar e, assim, os cidadãos, mais uma vez, tiveram seus direitos preservados e foi evitada a maior lesão ao patrimônio público. Elane, essas vitórias fazem a caminhada valer a pena e nos deixa muito felizes. Saber que uma ação do senador Eduardo Braga beneficiou mais de 2 milhões de pessoas é algo para se comemorar e, principalmente, agradecer. Nós estamos prontos para o desafio de continuar a defender a coisa pública e a população. Por outro lado, neste momento, estamos numa luta contra a fake news. Essas mentiras propagadas, inventadas diariamente contra o senador Eduardo Braga. Nós não vamos mais admitir que mentiras sejam espalhadas de forma tão irresponsável. E vamos seguir transformando o mal em boas ações. Nós vamos pagar o mal com o bem. Como fizemos semana passada, em que 4 instituições foram beneficiadas com a doação feita pelo senador Eduardo Braga com os valores recebidos de quem produziu fake news. Nós estamos juntos. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.